Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha, isso aconteceu no vestiário, vazou nesta madrugada. Marcelo Fernandes toma atitude quente após o vexame do Santos na Vila Belmiro. Vamos saber detalhes desta informação após uma derrota humilhante do Santos em plena Vila Belmiro. Levou 3 a 0 e um chocolate do Fluminense. Antes eu peço a você, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Santos, que vinha de uma sequência positiva de 7 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, ontem deu vexame, caiu de 3 contra o Fluminense. E tropeçou, né? Tropeçou dentro de casa. Com isso, o alvinegro praiano foi derrotado por 3 a 0, deixando a equipe a 2 pontos do C4. Foi beneficiado pela derrota, pelo gol, já no final do jogo do São Paulo em cima do Bahia. Porque se não, estaria numa situação ainda pior. Através das redes sociais, a torcida criticou a atuação do time na derrota. Jean Lucas, que realmente esqueceu o futebol, esqueceu o futebol, foi um dos mais criticados do time. Ganhou o respaldo do técnico Marcelo Fernandes durante a coletiva. Mas a situação do Peixe ainda é preocupante, deixando a equipe pressionada nessa reta final da competição. São dois finais, dois decisões para o Santos sair dessa enrascada. Diante do desempenho ruim apresentado em casa, o comandante reuniu o elenco no vestiário, com o objetivo de passar confiança ao grupo para não deixar que a derrota abata a equipe. Estamos fechados até o fim, é para levantar a cabeça, ainda só depende de nós. Ainda só depende de nós, disse Marcelo Fernandes. De acordo com o portal UOL Esporte, a intenção do comandante é aproximar mais o grupo nesse momento delicado, com o objetivo de dar um gás a mais para os próximos dois jogos. Como eu falei, duas finais, duas decisões, duas Copas do Mundo para o Santos não passar o maior vexame de todos, que é a queda histórica. Santos enfrenta o Atlético no próximo domingo e é fora de casa, é lá em Curitiba. E o Fortaleza na quarta-feira em casa, mas deixar para o último jogo é complicado. Vai ter que decidir contra o Atlético Paranaense. Não é hora de abaixar a cabeça, disse Marcelo Fernandes. Ainda no vestiário, o técnico do Santos apontou que a equipe já esteve em uma situação pior, destacando inclusive que não é momento para abaixar a cabeça, mas sim de reverter a situação e buscar os resultados para ter maior tranquilidade nessa reta final. Olha o que ele falou. Jogamos oito partidas e perdemos hoje. Não tem nada de desespero. A nota de corte era 45, 46. A gente está em cima. Os jogadores estão bem conscientes do que aconteceu. Vamos com a faca nos dentes atrás do objetivo. Sentimos falta de jogadores importantes que estarão à disposição para continuar atrás do nosso objetivo. E entre esses jogadores importantes está, para mim, o melhor de todos. O mais importante. Tomás Rincon. E talvez volte aí o Lucas Lima ou o Nonato. Não sei qual dos dois é pior. Não sei qual dos dois é pior. Mas, enfim, vai ser uma outra cara, vai ser um outro time para enfrentar o Atlético Paranaense. O bom e organizado time do Furacão e vai ser fora de casa. Vai ser uma briga. Vai ser uma guerra. Mas tem que vencer essa guerra. Mesmo diante da derrota em casa para o Fluminense por 3 a 0, o Santos contou com o apoio da sua torcida que lotou a Vila Belmiro. Estava lindo demais a Vila Belmiro. Que buscou motivar a equipe em não deixar que esse revés desanime o elenco para as últimas rodadas. Inclusive, apoiando, aplaudindo o time após essa derrota. Apesar do momento delicado, o Peixe ainda tem vantagem diante dos demais na briga para fugir do Z4. Olha o que disse um torcedor. Do jeito que está, a gente só consegue ajudar o Santos se chutar a bola contra o próprio gol. Pareceu um adulto contra crianças. Que isso, gente? É lamentável. É lamentável. Foi lamentável o primeiro tempo do Santos. Mas agora, como disse o Marcelo Fernandes, é levantar a cabeça e encarar duas finais de Copa do Mundo. Que é contra o Atlético Paranaense fora e é contra o Fortaleza em casa. Para, no final de quarta-feira, que vai ser o último jogo, comemorar a permanência do Santos na elite do futebol brasileiro. Se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, sempre tem informações importantes do Santos para você. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá através do site kto.com. Utilize o cupom promocional Kodama, Kodama com K, que te dá direito a 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. KTO é para você se divertir com responsabilidade. KTO, onde você se diverte, porque você pode ganhar uma grana apostando em todos os jogos. Ainda tem dois jogos do Santos para você apostar. Quando você criar a conta, use o código Kodama, porque aí você recebe 20% de bônus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião. Compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações aqui no canal Roberto Kodama e lá no canal RK Santos tem muitas informações do Santos durante o dia todo. E lembrando mais uma vez, sempre, depois das 9 horas, pode ser 9 e meia, pode ser 9 e 15, pode ser 9 e 40, depois das 9 da noite, 21 horas, após 21 horas, sempre tem live do Santos ou no canal Roberto Kodama ou no canal RK Santos. Eu conto com a sua participação. Muito obrigado, um beijo no coração e fique com Deus.